No vídeo de hoje, meninas, vim trazer essa lindeza aqui pra vocês. Então, eu comecei passando a base cetim, que é da Nath, tá? Vem agora com o Ishi Tirei Bife, que é da Nath também, da coleção da Fabi Cardoso. Gente, aqui eu passei três camadinhas, tá, dele. E vocês vão ver no final como que ficou lindinha. Eu simplesmente amei essa esmaltação. Eu achei que ficou um luxo. Eu acho que vocês vão gostar também. Então, fiquem até o final aí pra vocês verem como que ficou. Meninas, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, ativem o sininho das notificações para todas. E se inscrevam e deixem o like de vocês. É muito importante, tá bom? Assim, eu consigo trazer mais vídeos pra vocês e sei exatamente o que vocês gostam. Então, comenta aí, curte, compartilhem esse vídeo. Gente, olha que lindo que ficou. Como eu passei três camadinhas aqui, eu sempre falo pra vocês que eu gravo só a segunda, né? Então, essa é a segunda camadinha dele. Esse palitinho aqui que eu estou utilizando, ele é da Rose Cheias de Charme. Vocês encontram ela no aplicativo vizinho. E assim, eu venho fazendo a palitação. Não está doendo, não está machucando a cliente, tá? A palitação. Agora, a gente vai passar uma base fosca. Vocês podem passar da preferência de vocês. Eu aqui estou utilizando a da Impala, que pra mim ela é muito boa. E a Nath também tem a base fosca, tá bom? A minha acabou. Então, eu utilizei a da Impala. Vem aqui, então, fazendo toda essa palitação. Olha como que está ficando lindo. E vocês acham que pararam por aí? Não parei ainda. Vocês vão ver que adesivo maravilhoso que a gente vai usar. E a diquinha do adesivo. Então, vocês vão ver como que é fácil, gente. Assim, eu venho fazendo a palitação, né? Dessa basinha fosca aqui. É muito importante fazer a palitação. E assim, a gente deixa esse contorno bem lindo. Agora, eu vou utilizar o adesivo da Kadesivos. Gente, ela faz cartelão, assim, bem grandão. Então, dá pra vocês aí usar. E ela tem variedade de adesivo em um cartelão só. Então, vocês vão se apaixonar. Vou deixar ela marcada aqui na descrição, tá bom? Agora, aqui eu dou um piquezinho no meio. E vamos colocar na unha. Gente, é só assim, ó. Vocês pegam, colocam na unha e pronto. Ele não enruga. Vocês vêm ajeitando ele aqui. E ele fica muito lindo nas unhas. Agora, a gente vai passar um extra brilho. Aqui, pra essa película derreter. E ficar somente o desenho. Olha que coisa mais linda. E ele fixa bem. Então, vocês não precisam se preocupar que ele não vai enrugar. Porque ela tem os melhores adesivos de qualidade, tá bom? E daqui a gente fez, né? Toda essa palitação. Agora, a gente esperou secar bem. E venho com a base fosca. Eu gosto de usar sempre o extra brilho, meninas. Porque ele ajuda a secar bastante. E depois eu venho com a base fosca aí em cima. Então, essa técnica aqui eu fiz só no dedão pra vocês. Pra vocês verem, tá? Como era de adesivo. E assim eu venho fazendo a palitação. A palitação é importante, tá? Agora, a gente vem aqui limpando com o removedor da Cinculotex. Que pra mim, sem sombra de dúvida, é muito bom ele. Então, vocês podem aí adquirir na loja da Fabi Cardoso online, tá meninas? Então, vocês podem aí estar entrando lá, aproveitando, seguindo e adquirindo o removedor da Cinculotex. Vim aqui e fiz toda essa limpeza. Olha como que ficou lindo, gente. Me contem se vocês gostaram. Eu amei. Olhem o resultado final. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão. Um beijão. Um beijão.